Mais de 15 anos que os moradores do bairro Coab Floresta vêm pedindo o asfalto neste local. A prefeitura atendeu ao pedido da Câmara de Vereadores. Segundo o prefeito, o serviço de asfaltamento será realizado na próxima semana. Sem dúvida, vão ser asfaltados aproximadamente um quilômetro. Durante esta semana são os trabalhos de terraplanagem e há o compromisso de na semana que vem a empresa terceirizada aplicar o asfalto efetivamente. São décadas de espera dessa população. O pacote de obras vai beneficiar os moradores da rua São Miguel, rua São Sebastião e rua Alfazema aqui do bairro Coab, zona sul da capital. Foram investidos aproximadamente um milhão de reais para um quilômetro de asfalto. Nós estamos priorizando esta região aqui que já tem o trabalho de drenagem realizado. Se esse asfaltamento não for feito, é possível que se perca esse serviço. Então, por isso, nós estamos asfaltando este trecho agora. É importante lembrar que 58% das ruas de Porto Velho nunca receberam drenagem nem asfalto. Esse é um desafio que ultrapassa, com certeza, vários mandatos de prefeitos comprometidos com essa questão do asfaltamento de Porto Velho. Segundo o prefeito, neste período de estiagem, serão feitas outras obras de asfaltamento pela capital. Sim, vamos continuar com o nosso programa de asfaltamento. A expectativa nossa é de, durante este ano, conseguir asfaltar pelo menos mais uns 30 quilômetros, que vai nos colocar aí já, considerando que já foi feito no primeiro ano de mandato e no segundo, bem próximo dos 100 quilômetros de asfalto. É muita coisa, é muita coisa para Porto Velho, mas a necessidade é muito maior. Vamos continuar trabalhando, continuar indo a Brasília, envolvendo a bancada federal e trabalhando para melhorar a nossa cidade de Porto Velho. Até o final de semana que vem, acho que a gente anda aqui no asfalto.